Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trio de Demóstenes. Pessoal, nesse dia eu vou falar sobre quatro erros que todo professor de juiz tem que evitar, certo? Lembrando, eu sou um instrutor, tô na marrom quatro graus, mas já acabou que eu vou ser professor e futuramente é minha academia, então, são coisas que eu já sei, certo? Mesmo não tendo a posição de professor, né? Mas eu já trabalho isso em mim, beleza? Então eu acho muito importante os professores que estiverem vendo esse vídeo também seguir essas dicas, beleza? Então, vamos lá, sequência. Pessoal, o primeiro é falar palavrões durante o treino. Cara, eu sei que hoje em dia tá tudo muito flexível nos ambientes, você vê, porque hoje em dia falar palavrão muitas vezes é até taxado como legal, mas, cara, não é legal, certo? Ali no tatame você tem que ir como local de respeito, certo? Você é um exemplo, professor, você não pode, tipo, falar palavrão, certo? Beleza, eu sei que muitas vezes escapolam, mas, pô, se caso aconteça isso, pedir desculpa ao pessoal do treino e seguir o treino. Porque, cara, você é um exemplo, certo? Querendo notar também o local sagrado ali, tem muitas pessoas vendo você, vendo você de exemplo, imagina, tu dá aula à criança, tem o Turma Kids, e chega um pai lá e vê tu falar palavrão, certo? Coisas que não são legais, certo? Pra construção da educação do filho dele. Cara, beleza, tem pais que não vão ligar, mas tem muitos pais que vão achar ruim, muitas vezes vão tirar o filho do treino. Mas aí vai acabar perdendo o aluno, então, tem, tipo, aquela resenha, posta ele fora do tatame, que até eu acho também errado, mas não é tão gráfico como falar palavrão dentro do tatame durante a aula, certo? Mas é uma coisa que você tem que ficar ligado pra não cometer esses erros, certo? Vamos pro próximo. Pessoal, esse segundo é começar os treinos atrasados. Cara, assim, muitas vezes isso é taxado como chatice, né? Isso é tão inflexível assim. Mas, cara, eu prezo muito por horário. Cara, eu sou um tipo de cara que, tipo, se eu chegar atrasado em um canto, eu vou avisar, certo? Porque, lógico, tem imprevistos? Tem. Talvez você trabalha, trabalha atrasa, você sai atrasado, chega no treino atrasado, mas aí você fala pro seu professor, certo? Você não pode, tipo, se atrasar e chegar lá no final, tem o mesmo acontecido, certo? Isso pro aluno, pro professor, é o quê? Mas, assim, em que acham pro professor, tipo, se o treino, vamos supor, o treino começa três horas, se o treino é pra começar três horas, três horas é pra você estar se montando de kimono, já, se tiver algum aluno, beleza, já teve já até começar no treino, certo? Porque isso gera uma boa credibilidade pros alunos. Imagina um aluno que, pô, ele também vai chegar três em ponto, aí ele tem que sair quatro em ponto. Assim que acaba o treino, uma hora de treino. Se ele chega, tipo, o treino atrasa, atrasa ele. Então, muitas vezes o cara vai ficar, porque ele não é um aluno, vê isso. Então, o cara vai ficar meio assim, porque ele questiona os horários, muitas vezes ele vai deixar até de ir, de treinar. Então, cara, tem que seguir o horário. Se o treino é pra acabar, tipo, quatro horas, quatro horas tem que ser encerrado. Aí vai o professor. Então, é claro, a questão de aquecimento, alongamento, técnico de luta, ele tem que encaixar no horário do treino, pra não ficar aí, eu não extravo a aula dos treinos. Porque imagina, pô, se eu atraso um treino, muitas vezes se for treinos interligados, um acaba, começa o outro, você atrasa o seu, atrasa o do próximo, do próximo até cremer com bola de neve. Então, tem que ficar dentro dessa questão dos horários. Mais uma vez, falando, acontece, imprevisto, acontece. Mas, você tem que evitar ao máximo isso e tentar ser pontual, o mais pontual possível nos seus treinos, tá bom? Então, vamos pro próximo. Um dos erros também que acontece muito é os professores manterem sua academia desorganizada. Pessoal, eu sei que não tem como você, tipo, tá tudo certinho, certo? O tempo todo. É normal, muitas vezes, ficar uma coisa embagunçada. Mas, você tem que, tipo, uma vez a cada dois dias, certo? Então, muitas vezes, até de um dia em um dia, e tá arrumando a academia, dependendo de sua disponibilidade, você pode contratar alguém, pra limpar, entendeu? Por quê, cara? Porque isso, eu vejo por experiência, isso. O aluno vê muito, tipo, se ele chega lá, o tatuano tá limpo, os banheiros tão limpos, o material de treino tá limpo. Se o ambiente tá limpo, o lixeiro, limpo, certo? Sem muita terra, ele vê isso no ambiente. Então, se você tem um ambiente ali limpo, já pronto pra ele treinar, certo? Ele vai achar legal. A hora que você chega no canto, tipo, mas mesmo assim, tem uns alunos chatos, mas, tipo, como eles estão pagando os seus serviços, você tem que dar um serviço bom pra eles, um local bom de treino, certo? Então, tem que tá, ok? Tipo, um tatuano limpo, certo? Sem muita poeira, entendeu? Porque tem gente que vê isso. Então, muitas vezes, ele vai, muitas vezes, até perder o aluno. Porque ele vai dizer, pô, chega lá que você tá bagunçado nas coisas, eu não gosto e tal. E vai acabar saindo da academia. Agora, tipo, se ele chegar lá e tá organizado, limpinho, cheiroso, tudo organizado, pô, vai cativar muito melhor o aluno. Então, fica atento disso. Tenta manter sua academia sempre organizada, mas que puder, certo? Vamos pro próximo ponto. Pessoal, isso também é um ponto, é, bastante, assim, delicado, não. Mas, tipo, tem que ser trabalhado. Por quê? Porque, muitas vezes, por o professor ser um antigo competidor, ter uma cabeça muito de competidor, ele meio que quer que todo aluno que entra na academia dele, seja um competidor também duro, igual ele foi, certo? E é uma coisa que, tipo, beleza, se o cara chega, o aluno chega e diz, professor, eu quero treinar bem pra ser campeão, ganhar isso e aquilo. Beleza, o treino, seu treino vai dar certo pra ele. Agora, tipo, se ele é um cara que treina pro hobby, às vezes pra emagrecer, certo? Então, por lazer mesmo, não foca em mim, querer, muitas vezes nem compete, só treina como lifestyle, né, estilo de vida, pra se estressar no trabalho. Então, você tem que ter esse método de treino que abrange vários objetivos do aluno. Você tem que perguntar primeiro o que o aluno quer. Quer entrar como roupa, perder peso? Aí, você não vai cobrar tanto ele. Beleza, tem que cobrar também, mas, tipo, de um jeito menor que você é do competidor. Porque o competidor é muito mais cobrado, certo? Então, isso é uma coisa que você tem que, meio que, filtrar os seus alunos. Tem que ver qual é o objetivo deles, certo? Pra poder cativar eles e ajudar eles a evoluir, certo? Então, pessoal, espero que eu tenha gostado do vídeo. Algumas coisas aí que eu acho na minha opinião, né? Lembrando, você pode ter uma opinião diferente, tá tudo certo. Aqui não tem problema, certo? Aqui só pode achar a minha opinião, tá bom? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo. Pessoal, pra não perder mais vídeo aqui no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho, certo? Baixar ele rapidinho. Também, todas as minhas redes sociais estão aqui, ó. Instagram e Facebook, certo? Me segue lá. Também, todos os patrocinadores estão na descrição. Seguindo eles, vocês estão me ajudando bastante, tá bom? Tamo junto. Osss!